O culto todo em nós foi voltado pra esse momento Porque eu tenho certeza que neste momento, irmãos Está tendo alegria no céu Por isso feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus Soberano Deus e eterno paz Graças te damos, porque o Senhor, Pai Está presente aqui no nosso meio, Pai Quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui, Pai, nessa noite, Pai Nós podemos sentir a tua presença, Pai, aqui no nosso meio, Pai Mas eis aqui, Pai, a tua filha, Pai Que neste momento está se consertando, Pai Voltando, Pai, para os teus caminhos, Pai Eu quero te pedir, Pai, aqui nessa noite, Pai Porque eu tenho certeza, Pai, que esse culto foi voltado para este momento, Pai Porque a tua palavra diz que quando o pecador se arrepende a festa no céu, Pai E eu tenho certeza que neste momento, Pai Está tendo alegria, Pai, aí no céu, Pai Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai Reacente o nome da tua filha, Pai, no livro da vida, Pai Sustenta a tua filha, Pai Dá força, Pai Segura na mão dela, Pai Porque nós sabemos, Pai, quão difícil é, Pai Estar na tua presença, Pai Mas eu quero te pedir aqui, em nome de Jesus, Pai Eu tenho certeza, Pai Que os planos de Satanás foram frustrados, Pai Aqui nessa noite, Pai Toma, Pai, vida dela nas suas mãos, Pai Cobre ela com teu sangue, Pai Visita, Pai, a família dela, Pai Visita o lar dela, Pai Sustenta, Pai, as tuas filhas, Pai Na tua presença, Pai Porque eu tenho certeza que elas vão sair daqui, Pai Mais forte do que entraram, Pai Por essas portas, Pai Porque verdadeiramente, Pai O teu Espírito Santo, Ele está presente aqui no nosso meio, Pai Também quero te agradecer, Pai Por tudo, Pai, que já foi feito aqui neste lugar, Pai Toma, Pai, a tua filha nas suas mãos, Pai Fique com elas, Pai É isso que nós pedimos E desde já te agradecemos Em nome de Jesus Amém? Nós somos vossos sacerdotes